A tentativa de assalto seguida da morte dos dois jovens aconteceu em um dos vagões da linha sul do metrô, que seguia de Cajueiro Seco para a estação central. Investigações preliminares dão conta de que três suspeitos entraram no metrô na estação da Imbiribeira, zona sul da capital pernambucana. Entre uma estação e outra, o trio anunciou o assalto. Um policial serviu a paisana, tentou deter o grupo e deu voz de prisão. Um dos jovens reagiu e foi baleado. O segundo ainda tentou pegar a arma e também foi morto a tiros. Os dois não foram identificados. Ambos tiveram dois tiros, levaram dois tiros de arma de fogo totalmente letais. Ambos estão com identidade desconhecida, não portavam nem conduziam nenhum documento. Nem dentre os populares que aqui se encontravam, teve quem os já conhecesse. De acordo com a coordenação de segurança do metrô do Recife, o grupo estava sendo monitorado há pelo menos um mês e meio. Os suspeitos agiam sempre da mesma forma. Eles saíam do terminal de Xambá, em Olinda, e seguiam até os terminais da Imbiribeira ou Joana Bezerra. E era exatamente entre essas estações que eles realizavam os assaltos. Eles vêm com o mesmo modo operante. A borda do usuário sai retirando os objetos e com a arma impede que o pessoal desembarque. Eles descem aqui, o pessoal segue. Quando chega na outra estação é que vai prestar queijo. Essas imagens feitas pelo circuito de segurança do metrô mostram a atuação do grupo em outros assaltos. Reparem que eles escolhem sempre os últimos vagões para facilitar a fuga pelos trilhos. No crime desta segunda-feira, a polícia ainda conseguiu apreender um terceiro suspeito, um adolescente que não teve identidade revelada. Ele foi encaminhado ao departamento de polícia da criança e do adolescente, no bairro da Boa Vista, junto com a arma utilizada pelo trio. Durante o trabalho da polícia na cena do crime, outro jovem foi detido com uma faca e uma toca preta. De acordo com a polícia, ele não teria ligações com o grupo. Só este ano, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos já contabilizou mais de 100 assaltos no metrô do Recife. Crimes que deixam os passageiros assustados. Todos os dias tem assalto aqui e a polícia aqui não resolve nada não. Meu filho mesmo foi assaltado aqui, não faz nem oito dias aqui. O bandido vive todo dia assaltando na esquina aqui e não tem polícia a prender ele não. Por conta da ação criminosa, uma das plataformas da Estação Largo da Paz ficou interditada por mais de duas horas. Logo após o trabalho da perícia, o trem onde o crime aconteceu foi recolhido. O trem onde o crime aconteceu foi recolhido.